Ei, seu corpo é feito de chamas, certo? Eu sou feito de trevas! Fica só olhando! Seia! Black Hole! A gravidade das trevas! Vou te mostrar agora o que aconteceu com a cidade que sumiu. Liberation! Esse é o poder que eu consegui! Hotarubi! Hidaru-ma! Vai! Tá queimado! Eu já te falei! As trevas engolem tudo! Quero! 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 PELAS CREVAS! Sol ou escuridão! Apenas um pode vencer! Apenas um pode vencer!